Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês lançamento digital Rainbow Cotton Não sei se vocês lembram desse jogo, é um jogo de nave, aquela coletânea de jogos de nave da bruxinha Só que com diversas perspectivas Esse aqui foi lançado por Dreamcast no ano de 2000 E desde então nunca mais apareceu, tá? Tem diversas opções aqui, incluindo dificuldades, se você quiser apenas terminar o jogo E fazer as conquistas São 31 conquistas, tem também a maior, a platina que a gente pode falar Que é liberando todas A maioria das conquistas, elas são de boa Exceto derrotar um chefe sem tomar um hit, que essas conquistas eu abomino Quer deixar o jogo difícil? Quer deixar a questão da conquista difícil? Não coloque, derrote o jogo sem morrer Ou derrote o jogo na dificuldade mais alta Quando tem coisas de dificuldade, a galera desanima demais pra fazer as conquistas Você pode ter o modo reto, você pode começar com o co-op ou o single player normal Esse jogo até então tava no Dreamcast, foi lançado no ano de 2000 pra lá E agora tá ganhando a versão para os consoles mais populares O jogo ele é bem simples, ele é um rail shooter, ou seja, o game vai andando sozinho e você vai ali controlando a mira É um remasterzinho bem básico da versão do Dreamcast Eu particularmente eu gosto de jogos assim Me atrai bastante Por quê? Porque jogos de nave, eu acho divertido você soltar especial Você matar vários inimigos de uma vez E claro, quando eles fazem essas coletâneas Quando eles fazem essas coletâneas É pra galera realmente mais nostálgica A gente vai coletando itens pelo cenário aqui E vai escolhendo também o nosso caminho O game ele tem auto-mira, ele tem auto-rapid-fire né Que chama né, que é o atirar sozinho Ele tem um botão que solta as bombinhas Que é o B O A atira, o B solta esses efeitos aí E o X também solta uma magia muito grande lá na frente Que é o especialzinho do jogo né Consiste em passar as fases sem tomar muito dano Essas opções aqui De você pegar life pra encher a sua vida No final de cada fase tem um bônus Você tem que coletar vários lá pra aumentar a sua pontuação E no final de cada fase Tem uns chefes pra você enfrentar né Jogo de nave sem chefe Não é jogo de nave Olha, ele vai mudando a perspectiva Que é um negócio bem legal Como ele é o 3D Você joga de maneira 3D Você joga de maneira 2D Se o chefe é o vagão Ah é verdade, é o vagão né Você controla tudo com um analógico só Tal como era no Sega Dreamcast Agora vem a segunda parte Deixa eu só matar o chefe que eu falo mais do jogo Não que seja difícil né Ó, tá vendo? Tem uns objetos escondidos ali ó Você pode mirar E conseguir uns bônusinhos bem legal Há uma colisão 3D Proposital Durante as fases É realmente pra você ter a noção de espaço E tudo mais As conquistas pipocando Jogando a primeira vez Só tô indo Segura o A e vai Se você tiver aqueles retro game portátil Né, que agora é festa Os Zambernic Você pode procurar lá Pelo nome do jogo Você vai achar E você vai também poder Ver como é que ficou né Ou como é que era a versão antiga Antes da nova Tem o modo retro Que fica parecendo com a versão do Dreamcast Os controles são aprimorados Pra nova geração né Xbox One Pixel 4 E etc e tal Tudo tá em inglês E claro né O remasterzinho De efeitos Fases e tudo mais Bom pra quem é fã Ou pra quem curte jogos de nave Já foi anunciado há algum tempo Acho que 6 ou 8 meses atrás Caramba, quanto inimigo hein Achei o jogo Charmoso assim né Cotton é uma franquia que tem jogos 2D 3D 2.5D São os famosos poligonais Agora tem o chefe E cara Tem umas cenas de desenho Durante as fases São muito legais né Eles se aproveitaram Da época do Dreamcast Que era um videogame CD Pra fazer esses recursos Maravilhosos né Uma pena que Tem muito jogo do Dreamcast Que merece a luz do dia Como remaster E eles não fazem Como por exemplo Capcom vs SNK 1 e o 2 SNK vs Capcom Acho que não me engano Saiu pro Dreamcast Não me recordo Acho que é só Playstation 2 né Já que lá o Dreamcast Era o videogame Dos jogos de nave E jogos de luta Quem não lembra De Mass Matrix Ou até mesmo Do Gigawing Da Capcom né Cara Gigawing Grande Grande franquia Gigawing A pena que Parou também Vê lá Vê lá E aí 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 Bangaiô 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 Bem lembrado Aê bônus Aê bônus a nave fica mais lenta É estranho né Pega a raibou Cotton com modo moderno Modo clássico e também co-op Se você quiser um jogo de nave pra dois É uma boa pedida Valeu, falou, fui